E aí galera do VT Motores, beleza? Confira agora a avaliação do New Fiesta na versão 1.6 SE com o famosíssimo câmbio Powershift. Transcrição e Legendas Pedro Negri Nesta versão ele conta com um motor Sigma Flex, que é um motor bem moderno da Ford, que não precisa mais do tanquinho de partida frio. Ele tem um pré-aquecimento na hora da partida, no caso de carro, quando o carro está abastecido a alta. Ele é um motor 1.6 de 16 válvulas, ele tem 125 cavalos na gasolina e 130 cavalos no alto a 6.500 RPM e um torque de 15,4 kg na gasolina e 16 kg no alto a 5.000 RPM. E o carro pesa 1.140 kg, ou seja, o carro é bem esperto e ficou muito bom com o peso do carro e combinado com este câmbio automatizado. E com relação ao câmbio, ele conta com a versão famosa do Powershift, que é um câmbio sequencial automatizado de seis marchas e dupla embreagem. Ele possui trocas suaves e permite ainda trocas sequenciais, porém as trocas são por meio de botão na alavanca de câmbio. É um câmbio automatizado, onde não consegue tirar muita coisa do câmbio, tá? Ele é um câmbio que tem suas limitações, porém as trocas são bem suaves e relativamente rápidas. Do mesmo jeito que foi no Foxhift, o câmbio é tão bom quanto o do Foxhift. É um câmbio bem agradável de dirigir. E ajuda o carro a chegar de 0 a 100 em 12,1 segundos e uma velocidade final de 190 km por hora, com um consumo médio de 8,9 km por nível. Relativamente bom. Agora, com relação à instabilidade, este carro é um carro que possui direção elétrica e a suspensão é bem firme. Ele conta com a independente na dianteira, a McPherson, e eixo de torção na traseira. O carro é muito show. Ele é bem firme e ao mesmo tempo ele consegue ser confortável e ainda muito esportivo. O carro é muito na mão, ele tem uma ótima dirigibilidade. Ele tem um comportamento muito próximo do canais que já testamos no canal, já avaliamos no canal. E isso porque eles dividem a mesma plataforma. Só que na versão do Fiesta, nessa versão que estamos testando, ele tem a pitada esportiva do motor 1.6 de 16V a Sigma. E a pitada confortável do câmbio automatizado de 6.0. Bom, galera, externamente, o carro é muito bonito, é muito bonito mesmo. Eu particularmente gosto muito dessa identidade visual da marca, da Ford. Enfim, ele serve de novo o padrão da Ford, então, com a grade dianteira, estilo Aston Martin, os faróis fixados e com um ótimo acabamento. Com detalhes como linha de cintura alta, por exemplo, na traseira, que dá um ar de esportividade muito bacana para o carro. Nessa versão, ele conta com faróis negrinos e rodas de aro 15 polegados de liga leve. O carro é bem bonito, é bem complexo e muito bem acabado o treinamento. E, galera, internamente, o carro é um carro muito bem acabado, que usa materiais de altíssima qualidade com ótimos encaixos, bem ao padrão Ford mesmo. Só que ele não usa um sistema fabricante, ele é um clássico duro e, porém, na porta, ele tem um acabamento de tecido muito bacana, que dá um ar muito mais agradável ao carro. Fora as maçanetas tromadas, que eu acho que tem uma particularidade, tem um ar muito bacana, ela dá um repunte legal. O volante, que também é bem bacana, com o mesmo tom das maçanetas. E esse é um detalhe de faida de ar e do ar digital e do câmbio, que é bem bacana também. Ele fica com um ar de requinte bem bacana. E, nessa versão que estamos testando, o carro é bem encheado de opcionais e opcionais que agregam bastante valor ao carro. Como o vidro eletro nas quatro portas, com um sistema de um toque, tanto para subir quanto para descer. O volante com controle de som. O sistema de ar condicionado digital. O sistema SIM, que é um show à parte, com comando de voz para o telefone. Enche, é bem completo, o sistema é muito bacana. Computador de bordo e assistente de parte de rampa. Outra particularidade deste carro, também, que é muito próxima do que o fórum de cá que testamos, é o como você liga o carro. Você não precisa virar a chave e ficar segurando a chave. Um toque na chave, ele dá a partida sozinho. Como se fosse um botão mesmo de partida. Como vocês não se conferem no vídeo. Porém, galera, não é um carro muito espaçoso. Ele é um carro que acomoda quatro ocupantes muito bem. E o porta-malas peca um pouco, por ser somente 281 litros. Um pouco pequeno. Tem um carro da mesma categoria que o porta-malas, que oferece um pouquinho mais uso atrás. Bom, galera, eu acredito que o carro vá muito bem no Jera 100. Pelo que eu estou desvindo o carro, que é um pouquinho mais de tempo com ele. O câmbio e o motor se demonstraram muito bem escalonados, bem encaixados. Os dois estão funcionando muito bem juntos. E só vai ter um jeito de saber se o carro ficou muito bom no Jera 100 mesmo. É o nosso Jera 100. Vamos testar? Vamos lá? Bom, galera, vamos ver como é o Jera 100, vamos lá? 100 por hora. Galera, me surpreendeu bastante. Foi um carro que deu de Jera 100 em 10,82 segundos. Um pouco abaixo do que a marca divulga, mas já era mais ou menos do que eu esperava. Isso aí, galera. O Jera 100 foi muito bom. Confesso que me surpreendeu, apesar de eu ter sentido que o carro ia bem mesmo. E a conclusão não poderia ser diferente, o carro é muito bem acabado, o carro é recheado de opcionais. É um carro bem estético, confortável, que você consegue brincar um pouquinho com ele, porque ele é um carro que te permite fazer algumas turmas. É um carro que, dentro de cima, mostrou muito econômico no percurso que a gente fez. É um carro que eu consegui fazer bem próximo do que a marca divulga mesmo, de 8,9 km por litro. Enfim, é claro que eu teria. É claro que eu teria. É um carro, é, oferece muito, né? E é um carro bem agradável de veta, já tem um visual muito esportivo, que eu gosto bastante. Posição de dirigir, enfim, é tudo muito bacana. É claro que eu teria. Galera, é isso aí. Muito obrigado por todos que assistem meus vídeos. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve para ser um dos primeiros a receber o conteúdo. Curtam meu vídeo para ajudar a divulgação do canal. Compartilham também para ajudar a divulgação do canal. Enfim, e como sempre, não vamos esquecer de se inscrever no vídeo. O celular não combina com direção e autódromo é sempre a melhor opção. É isso aí, galera. Muito obrigado. Valeu. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho